A CIDADE NO BRASIL 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 É... Meu trabalho externo Minha atividade profissional Tudo muito assim Para a região do centro, né? Então a gente roda a cidade inteira Mas eu me sentia Em débito com a minha comunidade Então acho que com essa Sem nenhuma cobrança, né? De recompensa A gente aceita qualquer resultado Mas eu estou me sentindo assim Como que... Pagando a dívida com a minha comunidade Vivenciando mais aqui E são problemas também Que existem aqui Que tem em todo lugar E potencialidades também, né? A periferia Não é só carência É potência, né? A gente vê esse comércio pujante Como que a nossa gente Segura esse Brasil No braço, né? Apesar dos pesares Ô Mário Você... Tá fazendo visitas, né? Quer dizer... Limitadas, né? Em função do contexto Como você acabou de falar Mas qual é... Hoje, né? Você sente... Na sua região Qual é o principal apelo Da população? O que é... O que você leva pra população? Qual é... O que que a população mais aprova? E o que que a população ignora? Então... O principal apelo aqui Nessa região Santa Emília São Conrado E adjacências, né? Toda essa região É a demanda pelo asfalto E pelo saneamento básico Eu vejo muita gente da esquerda Ficam falando de asfalto, né? Eu quero ver vir aqui, né? Então vem aqui, né? Pra ver qual que é a realidade Você viver entre a poeira e o barro, né? Asfalto e saneamento básico É saúde preventiva É questão de dignidade É qualidade de vida Então aqui é uma demanda muito antiga, né? São mais de 40 anos de espera Então isso, vamos dizer assim É uma cobrança, né? E um descontentamento Que não é necessariamente Vamos dizer com a atual gestão, né? Mas com sucessivas Uma sensação de abandono aqui, né? Então acho que existe muito essa cobrança Do asfalto, do esgoto Da segurança Da qualidade no atendimento à saúde Das obras que pararam Mas existe agora, assim, uma certa esperança O prefeito que nós estamos apoiando O Marquinhos Assinou um pacote de obras Que inclui a retomada da unidade básica De saúde da família aqui do Santa Emília A EMEI, né? Cresce aqui do São Conrado Mais uma E abrir essa avenida principal Que eu falo que não nos separa Mas nos une ao São Conrado Eu moro no Santa Emília Numa comunidade só Abrir essa via, né? Pavimentada até Nova Campo Grande Polo Industrial Oeste Vai ser importante Pra tirar essa região aqui Parece que tá meio esquecida Num cantinho aqui da cidade, né? Então vai ser importante Pra integrar, pra desenvolver Então há uma expectativa positiva Em relação a isso, né? Então vejo as pessoas muito assim Gosto de morar aqui, né? Acho um lugar tranquilo De gente boa De gente trabalhadora Mas, assim Tem esse problema Até de uma certa autoestima, né? Também Além do problema Da qualidade de vida Poxa, eu queria morar No bairro asfatado, né? Que tivesse saneamento Que tivesse, né? Uma qualidade de vida maior Cobram muita segurança também, né? E quase você não vê ronda Essa é uma demanda importante Também pra gente Tentar trabalhar, né? Eu tenho feito algumas propostas Nesse sentido também Mas, ô Mário Infelizmente o nosso tempo, né? A gente poderia ter começado Um pouquinho antes Daria mais tempo Eu tenho algumas questões Que eu queria formular pra você E não sei se vai dar tempo Pra gente fazer isso Antes da eleição Mas depois da eleição A gente vai fazer um Histórico da campanha Um balanço da campanha E você é o meu convidado Pra participar desse balanço Como é que foi? Quais foram os erros? Onde é que nós acertamos? Podia ter feito assim e tal Pra que a gente possa fazer política Com bastante conhecimento E transferindo experiência Muito obrigado por sua participação Faz a sua campanha agora Se você ir embora Dá o seu número Tá o direitinho Faz teu marketing Faz teu marketing Tá bom, então Agradecer aqui ao Sérgio Cruz Até pedi desculpa pelo atraso Mas cumprimentar aqui A sua audiência Os seus ouvintes E desejar a todos Que seja um processo Vitorioso pro nosso povo Que o nosso povo Faça bem as suas escolhas E eu me coloco à disposição Minha história de lutas Uma história de lutas Desde a juventude Desde criança, na verdade Filho de uma família De lutadores também Pela democracia Pela justiça social E também essa experiência Da gente Sempre vinculado Aos segmentos organizados Da sociedade A luta de quem mais precisa Então Eu peço aqui o seu apoio Meu nome é Mário Fonseca Eu sou advogado O meu slogan É o advogado dos bairros Porque eu também criei Junto com outras pessoas Uma ideia ainda Que é pra ser apropriada Pelas pessoas Que se chama Vitaliza bairros Que não é contrapor Que o centro Precisa ser revitalizado É o patrimônio De toda a cidade Mas nós precisamos Vitalizar Por exemplo Essa região aqui Que nunca teve o asfalto Nunca teve o esgoto Nunca teve o saneamento Precisamos de serviços Públicos de qualidade Precisamos de uma segurança Mas que seja Uma segurança integrada Da guarda Com outras forças Dirigida pelo prefeito Mas também com a participação De secretarias Da área social Precisamos de mais atuação No sentido comunitário Da saúde Na prevenção Na atenção básica Pra evitar que a coisa Estoure lá na ponta Precisamos de infraestrutura Nos bairros Precisamos de cultura De esporte De praças Precisamos que a nossa gente Seja valorizada Eu acho que existem Boas iniciativas Do atual prefeito O plano de recuperação Econômica dele é excelente São investimentos De 809 milhões Em obras Isso ajuda a aquecer A economia Medidas também De apoio A pequena Microempresa Também aqueles Que estão mais Em situação de vulnerabilidade Social A questão do microcrédito De pensar De reordenar O próprio Prodes No sentido de Desta vez Atender mais o pequeno Que é quem gera emprego Foi muito afetado Por essa pandemia Então nós estaremos aí Para defender Emprego Renda Formalizar os empreendimentos Informais Que estão aí Nas casas das pessoas Muitas mulheres Tocando Batalhando Segurando A barra Da família Empreendendo Mas que precisam ser Formalizadas Não para Onerar Para burocratizar Mas para Possibilitar O acesso Ao microcrédito Que está previsto Nesse plano Eu acho que a melhor Proposta apresentada Na eleição Para cima Desses debates Dessas filigranas Que a gente vê aí De debate pessoal O moral É importante Mas é muito moralista Ou falso moralista Então peço voto Para ser Um vereador lá Mas não também Para dizer amém Ao prefeito O Marquinhos É nosso amigo Ele sabe também Da nossa postura Nós teremos Uma atuação também Independente Apoiar o que é bom Para a comunidade E ser ali também Uma voz Que pode ajudar também A orientá-lo No sentido de Fazer melhor Pela nossa gente E está com o pé Na câmara Cumprindo as obrigações E o outro Pé na rua Vereador que fica No ar-condicionado De gabinete Em gabinete Não pisa no barro Não vai para os bairros Não ouve as pessoas Não é sensível Aos reclamos Da nossa gente Aí não cumpre O seu papel Aí não está vereando Então Quero ser esse vereador Mário Fonseca 65067 65DDD 65067 O advogado dos bairros O seu vereador Obrigado Sérgio Cruz Obrigado a todos Um abraço Mário Até Boa sorte para você Até 15 de novembro O dia D O dia D 15 de novembro Um abraço forte para vocês Vamos um rápido Mais um rápido intervalo Agora para o nosso Tradicional copo d'água E voltamos com A Hora do Grilo